Perfumei o Corredor Consertei ventilador Pro teu corpo não ficar suado Nessa onda de calor Eu até peguei uma cor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado Fui a pé a Salvador De joelho ao Redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café Pra eliminar com cafuné Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar o entardecer O sol brincar de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais fogosa E vai ficando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar A noite será maravilhosa Fui a pé a Salvador De joelho ao Redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café Pra eliminar com cafuné Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar o entardecer O sol brincar de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais fogosa E vai ficando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar A noite será maravilhosa Pode almoçar o que quiser E repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso E vai ficando pro jantar Tu vai ver, só pode esperar A noite será maravilhosa 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 E aí, gente, meu nome é Raíssa Abraão É um prazer imenso estar aqui gravando essa live pra vocês Uma live que é realizada pelo governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Nunca se esquecendo de sempre que vocês forem sair Usem máscaras, álcool em gel Mantenham sempre o distanciamento social Chegou da rua, tomem banho, botem roupa pra lavar Comprou alguma coisa, limpa, tudo Exatamente tudo que entrar na casa de vocês Tá bom? Chegando a vacina, vão tomar Ninguém vai virar jacaré Tá bom? Pode tomar com toda a segurança Tomou, mantenham os mesmos cuidados De usar máscaras, álcool em gel Mantém o distanciamento social Limpar tudo que entrar na casa de vocês Tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal Pará Pai d'Égua Só botar no YouTube Pará Pai d'Égua E rapidão vocês vão estar encontrando a gente Se inscreve, comenta, curte Compartilha com todo mundo, todos os amigos de vocês Pelas redes sociais de vocês Não se esqueçam também de passar Lá no Instagram e no Facebook também Do Pará Pai d'Égua Arroba Pará Pai d'Égua Segue lá a gente, curte lá também Comenta E é isso Muito obrigada Espero que vocês gostem da nossa live Vamos lá Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar Com coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi Escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar Com coração, olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então Não faz assim, rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoas Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Ele não é de nada Essa cara amarrada É só Um jeito de viver Nesse mundo de mágoa Ele não é de nada É, 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 é Ele não é de nada Tchau, tchau Eu preciso do teu amor, paixão forte me domina Agora que começou, não sei mais como termina Água da minha sede, bebo da tua fonte Sou peixe na tua rede, pôr do sol no teu horizonte Quando você sambou na roda, fiquei afim de te namorar O amor tem essa história, se bate já quer entrar Se entra não quer sair, ninguém sabe explicar O meu amor é passareiro, ele só quer passarinha Teu beijo é um alçapão, teu abraço é uma gaiola Que prende meu coração, que nem moda de viola Na gandaia, fruto do seu amor me pegou Na gandaia, tua renda me rodou Foi a gira, foi candira que me enfeitiçou Apaixonada, preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Paixão forte me domina, agora que começou Não sei mais como termina Água da minha sede, bebo da tua fonte Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte Quando você sambou na roda, fiquei afim de te namorar O amor tem dessa história, se bate já quer entrar Se entra não quer sair, ninguém sabe explicar O meu amor é passareiro Ele só quer passarinha Teu beijo é um alçapão, teu abraço é uma gaiola Que prende meu coração, que nem moda de viola Na gandaia, fruto do seu amor me pegou Na gandaia, tua renda me rodou Foi a gira, foi candira que me enfeitiçou Apaixonada, preciso do teu amor Na gandaia, fruto do seu amor me pegou Na gandaia, tua renda me rodou Foi a gira, foi candira que me enfeitiçou Apaixonada, preciso do teu amor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Gente, não se esquecendo Essa é uma live realizada pelo governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não se esquecendo também Todas as vezes que vocês forem É muita informação Todas as vezes que vocês forem sair Não se esqueçam de Usar máscaras, álcool em gel Manter sempre o distanciamento social Tá bom? Chegou em casa, tomou banho, bota roupa pra lavar Comprou alguma coisa, limpa tudo Que vocês comprarem, tudo que entrar na casa de vocês A minha mãe tem a mania de quando eu chego em casa Ela me joga álcool 70 e não quer nem saber Se eu vou pegar fogo nesse calor que está aqui em Belém Então ela me joga mesmo, não quer nem saber Então limpem tudo Chegou na vacina lá, toma vacina Ninguém vai virar jacaré, tá bom? Pode tomar vacina e manter sempre os cuidados E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Parapai d'Égua Curte, compartilha, comenta Pede música, a gente atende vocês A gente lê todos os comentários Não se esqueçam também De passar nas redes sociais do Parapai d'Égua Tanto no Instagram quanto no Facebook Arroba Parapai d'Égua Segue a gente lá, tá bom? E é isso, espero que vocês estejam gostando Bora lá! Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Venhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procurar-te um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tá bom? Tá bom que a desilusão Me deste a flor Me enganei redondamente Pensando em ti fazer o bem Me apaixonei Foi meu mal Foi meu mal Agora Uma enorme paixão me devora A alegria parte e vou embora Não sei viver sem teu amor Sozinho curto a minha dor Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Venhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Tei afeto e carinho Como retribuição Procurar-te um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tá bom que a desilusão Tá bom que a desilusão Me deste a flor Me enganei redondamente Pensando em ti fazer o bem Me apaixonei Foi meu mal Agora Agora Uma enorme paixão Me devora A alegria partiu Foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor Agora Uma enorme paixão Me devora A alegria partiu Foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor A minha dor A minha dor Curto a minha dor Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi, enfim, um grande amor Mentira Me atirei assim de trampolim, fui até o fim, um amador Passava o verão, a água e o pão Dava o meu quilhão pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador Oxe, eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor Mentira Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador Fui rezar na Sé pra São José que eu levava fé no grande amor Mentira Fiz promessa até prosumar é de subir a pé o Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Tinha cá pra mim que agora sim eu vivia enfim Um grande amor Mentira Me atirei assim de trampolim fui até o fim um amador Passava o verão, a água e o pão dava o meu quilhão Pro grande amor Mentira Eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor E dou risada do grande amor Mentira Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel O grande amor Mentira Reservei hotel, sarapatel, lua de mel em Salvador Fui rezar na Sé pra São José que eu levava fé Do grande amor Do grande amor Mentira Fiz promessa até prosumar é de subir a pé o Redentor Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor Tô risada do grande amor Mentira Mentira Na rua Limpa tudo o que vocês comprarem Tudo que entrar na casa de vocês Não se esqueçam também Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal Compartilhar, comentar, curtir, pedir música A gente sempre tá lendo aqui os comentários de vocês Tá bom? Tem aí várias lives de artistas maravilhosas Pra vocês maratonarem no nosso canal Passem lá também no Instagram Arroba Parapai d'Égua Tanto no Instagram quanto no Facebook Parapai d'Égua Segue a gente lá Vamos lá Raíssa Abraão pra vocês Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou lá lutar com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá nessa altar de constrói Amanhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o papão Eu vou lá lutar com essa juventude Que não corre da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói Amanhã desejada Amanhã desejada Aquele que sabe que é negro Coroa da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no botiquim Põe uma serva gelada Que agita na mesa Uma batucada Aquele que faz o pagode Sacoja a poeira suada Da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia, troca de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói Amanhã desejada Aquele que sabe que é negro O coro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no botiquim Põe de uma serva gelada Que agita na mesa Que agita na mesa Uma abatogada Aquele que faz o pagode Sacode a poeira suada Da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela ir Eu acredito É na rapaziada Se eu fugir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo e fico Só vou aprontar É que eu samba direitinho Assim vem meio dia E cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Ou se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares, esquinas E ninguém me encontrar Se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Assim vem meio dia E cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Ou se vai encarar Chega de fazer fumaça E te contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais vivo E me apertar O corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete melegas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Ou se vai encarar Se eu sumir Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo e fico Só vou aprontar É que eu samba direitinho Assim vem meio dia E cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Ou se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos vários esquinas E ninguém me encontrar Se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Assim vem meio dia E cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Ou se vai Chega de fazer fumaça E te contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir imagino E me apertar O corpo e a alma Me fazendo soar Quero beijos Sem tréguas Quero sete miléguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Lá é, lá é Lá é, lá é Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Você nem, nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá é, lá é Lá é, lá é Lá é, lá é Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro 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 Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Lá é 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 Malandro Gente, novamente, essa é uma live com realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não se esquecendo todas as vezes que vocês forem sair, usem máscaras, álcool em gel Mantenham sempre o distanciamento social Comprou alguma coisa, limpa tudo o que vocês comprarem, que entraram na casa de vocês Chegou da rua, tomem banho, bota roupa pra lavar também, isso é muito importante, tá? É Aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá bom? Isso é muito importante pro engajamento aqui do canal Tem muitas lives aí pra vocês maratonarem, muitos artistas bons pra caramba, tá bom? Passa também lá no Instagram, arroba Parapa e Dégua, Facebook também Fiquem super à vontade Vamos lá Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala de seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando em mim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala de seu bandolim Naquela mesa tá faltando em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia assim E agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala de seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Gente, vamos fazer a saideira agora Muito obrigada pela oportunidade de estar invadindo isso aí Muito obrigada pela oportunidade de estar invadindo a casa de vocês Não se esqueçam que essa é uma live Realizada pelo Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não se esqueçam também de se sair Usar máscaras, álcool em gel, manter distanciamento social Comprar alguma coisa Limpar tudo que entrar na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada Muito obrigada Eu espero muito que vocês tenham gostado Vamos pra saideira Até a próxima, se Deus quiser Vamos lá Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Será a beleza de ser feliz É um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será, se Deus quiser Isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será, se Deus quiser Pede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida? 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 Divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ele diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Simbora povo Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita É bonita e é bonita Mas é bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita Obrigada gente Até a próxima Um beijo Tchau, tchau.